Fala minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises pra vocês da nossa querida quinta-feira, que estou por aqui. Grade interessante, separei pra vocês quatro jogos e vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral dessas partidas pra vocês. Estou gravando sentado na cama porque aqui onde eu estou no meu hotel na França, em Paris, não tem uma mesa muito grande pra conseguir colocar o notebook, o mouse e a câmera, enfim. Então, estou gravando aqui meio que a modo zaralho pra vocês. Peço até desculpa, mas sexta-feira eu já volto pro Brasil, chegou a noite. Acredito que até sábado ou domingo, segunda-feira, os vídeos já voltem ao normal num novo estúdio, num novo cenário, começando uma nova fase da minha vida, graças a Deus. indo pra uma casa muito melhor pra minha mulher, pros meus cachorros, pra mim e graças a Deus aí as coisas vêm dando muito certo pra mim nesse ano de 2024, que continuem assim se Deus quiser, tá? Enfim, rapaziada, é isso. Agradeço de coração a todo mundo que assiste o meu vídeo. Se vocês quiserem, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perderem uma notificação porque isso me ajuda aí demais, tá bom? Então, é isso. Roda a vinheta. Bom, tropa, vamos começar então aqui. Brasileirão Betano, rodada número 30, Corinthians enfrentando Atlético Paranaense. Corinthians favorito jogando em casa, que vem como um bom mandante no modo de 75, pegando o Atlético Paranaense que não vem muito bem numa cotação 5. Corinthians mesmo jogando bem em casa, na tabela não tá muito bem, tá? Ele pode ver que em casa eles vêm bem, 24 vitórias e um empate, marcaram na maioria dos jogos em casa. Atlético Paranaense fora não vem bem, 24 derrotas e um empate. Isso faz com que eu vá de dupla chance, mesmo com a situação complicada aqui na tabela pro Corinthians, né? Isso até é bom pro Corinthians buscar ainda mais a vitória nesse jogo contra o Atlético. Eles estão em 18º, se vencerem vão a 32 pontos. Então é um jogo com muita importância pros dois, né? Porque o Atlético Paranaense tá com 31, tá próximo à zona de rebaixamento também. Eu trabalharia aí dupla chance ao Corinthians, tá? Pela fase atual das equipes. Dupla chance tá pagando 1,20 pra bilhete personalizado, é uma boa cotação pra gente fazer. Vou deixar de indicação. Em escanteios, o Corinthians tem uma média de 6,2, o Atlético Paranaense 2,6. Eu vou pra mais escanteios pra casa. O Corinthians tem que produzir mais cantos do que o Atlético Paranaense. Cartões, Corinthians 2,8, Atlético Paranaense 2,6. É um jogo importante pros dois lados, então acho que vai ser um jogo faltoso. Eu vou pra mais de 3 cartões. Próximo jogo, rapaziada. Entre Flamengo e Fluminense, pela rodada número 30 também. Flamengo, Mengão aí jogando em casa, né? No maior de 1,90. Fluminense jogando numa cotação 4,20. Embora seja no Maracanã, eles estão em casa, né? Não tem essa questão casa e fora. Mas o Flamengo veio numa condição melhor pro jogo, no meu ponto de vista, tá? Se a gente observar aqui, como o mandante vende 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fluminense vende 4 derrotas e 1 vitória. Classificação, situação do Flamengo é muito melhor. Flamengo tá em quarto colocado, 28 jogos. Venceu 15, marcou 45 gols, sofreu 32. Pegando um Fluminense que tá aqui numa situação complicada. Em décimo sexto, 28 jogos. Marcou 22 gols, sofreram 30. É um jogo pra mim, como eu falei, com muito mais tendência ao Flamengo, tá? Sendo assim, eu vou trabalhar dupla chance também. Pagando 1,24 de odd, tá? Excelente pro Mengão. Ah, Léo, mas é clássico. Mesmo assim, olhando aqui em questão de qualidade técnica atual, o Flamengo é mais time. A gente vai de dupla chance. Quero pegar no ao vivo. Odd 1,90 que abriu aqui pro Flamengo. Tá excelente, tá? Tá muito boa. Trabalharia também. Em escanteios, o Flamengo tem uma média de 6,4. O Fluminense, 3,9. Eu vou pra mais de 7 escanteios do jogo. Cartões do Flamengo, 1,5. Fluminense, 2,6. Mais de 3 cartões na partida. Pode ser 4 cartões ou mais. Eu acredito que, por ser clássico, rapaziada, vai ter cartão. Por mais que a média do Flamengo não seja tão alta. É de 1,5. Mas como é clássico, eu acho que mais de 3 pode acontecer. Então, eu indicaria isso aí pra vocês, tá? Quem acha que não vai ser tantos cartões assim, tenta pegar o menos 9, menos 10. Vai depender aí a linha que tiver liberada na casa que você utiliza. Beleza? Próximo jogo é pela Série B do Campeonato Brasileiro. América Mineiro enfrentando o Goiás. América Mineiro favorito no mod 1,73. Goiás fora no mod 5,25. Vocês vão falar, pô, Léo, tu só vai indicar do Plachance ao mandante. Aí tá fácil. Mas, rapaziada, não tem muito o que a gente querer inventar. Não tem um motivo de eu inventar a roda aqui pra vocês. O América Mineiro vem jogando muito bem em casa. 4 vitórias e 1 empate. Goiás fora. Olha, os últimos 5 jogos não venceu. Então, deu aqui que todos os jogos que eu tô indicando pra vocês é do Plachance ao mandante, tá? Pelas condições que as equipes vêm jogando em casa como um fator visitante e mandante, ok? Na classificação, se a gente observar, o América Mineiro vem melhor do que o Goiás. O América Mineiro tá em sétimo. Em 31 jogos, marcou 40 gols, sofreu 27. Pegando um Goiás que tá em décimo segundo. Em 30 jogos, marcou 39, sofreu 30. Over 1,5 pode acontecer? Pode, tá? Porém, eu prefiro trabalhar a dupla chance ao América Mineiro. No modo I18, pra bilhete tá interessante. Vai ser a minha indicação, ok? Em escanteios, o América Mineiro tem uma média de 5,2. O Goiás 5,1. Eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Cartões, América Mineiro, 1,8. O Goiás, 2,5. Outro jogo que eu vou buscar cartão, eu vou pra mais de 3. Pra gente finalizar, tem um jogo importante da Copa da Colômbia, quartas de final. As odds ainda não estão disponíveis, tá? Mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado entre a América de Cali e Deportivo Cali. Duas equipes muito fortes. América de Cali em casa vem muito bem. São 4 vitórias e 1 empate. Deportivo Cali fora, nos últimos 5 jogos não venceu. São 3 empates e 2 derrotas. O que eu, Léo Freitas, buscaria nesse jogo? Quartas de final, jogo equilibrado. Eu trabalharia um under 3,5. Tá? Se a odd estiver acima de 1,20, 1,30, excelente. Menos de 3,5 vai ser a primeira indicação. Outra indicação, Léo. Como a gente observou, o América de Cali vem melhor do que o Deportivo Cali. Então, aqui não tem jeito. Vai ter que ser o feijão com arroz. Eu vou buscar também dupla chance ou a América de Cali. Principalmente se a cotação tivesse uma de 1,20, 1,30. Essa dupla chance. Aí, pra mim, faz muito sentido. Eu trabalharia, tá? Pela situação atual aí das equipes. Então, seria dupla chance e menos de 3,5 nesse jogo. Em escanteios, ou a América de Cali tem uma média de 4 cantos. Ou o Deportivo Cali, 3,9. São médias não tão altas. Então, eu acho que não vai ser um jogo pra tantos escanteios. Eu vou pra menos de 13 na partida. Pode ser no máximo 12, tá? Cartões. O América de Cali, 2,2. O Deportivo Cali, 2,3. Eu vou pra mais de 3 cartões no total do jogo. Pode ser 4 cartões ou mais. Como é quartas de final e as equipes tem uma média um pouco alta, eu acho que vai ser jogo pra cartão. Beleza? É isso aí que tem pra gente trabalhar nessa quinta-feira. A grade não tá tão grande. Mas tem jogos interessantes, a gente não pode negar. Já tá acabando aí final de data FIFA. Então, agora a grade começa a melhorar. Final de semana volta ao normal. E aí, tudo certo, tá? Mas aqui já tem jogos do Campeonato Brasileiro, Série B. Busquem, obviamente, cautela e gestão nesses jogos. Mesmo que acabou a data FIFA. Vocês têm que ter responsabilidade. E façam as coisas com calma, com cautela. Sabendo que existe os riscos. E que vocês podem tomar red, independente do valor que tenha em qualquer operação. Tá bom? É isso. Se vocês gostaram, não esquece. Deixa o like, se inscreva no canal e ativem o sininho pra não perder nenhuma notificação. Se você quiser operações precisas, entre no Grupo VIP. A gente tá com resultado fenomenal esse mês. Pouquíssimos dias do mês foram negativos. Se eu não me engano, foram três dias. A gente já tá no dia 15. Só pra vocês terem uma noção. Resultado fenomenal no Grupo VIP. A gente vai entendo aqui no mês de outubro. Espero que você faz sentido. Entra lá. Esse mês tá tendo promoção. R$29,90. O link na descrição e no comentário fixado. Só abrir os comentários fixados, vai ter aí o link pra você entrar dentro do Grupo VIP. Beleza, Léo. E quanto ao bilhete pronto? Tá seguindo aqui embaixo pra vocês, ok? E o link do bilhete pronto pra vocês copiarem também tá no comentário fixado. Então é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Boa sorte pra vocês. Boa sorte pros palpites. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Grande abraço do bruxo. E até lá.